Dois supermercados nacional da rede Walmart foram fechados esta manhã pelo Procon de Porto Alegre. Um no bairro Petrópolis, próximo a Nilo Peçanha, e outro na Avenida Aureliano de Fegredo Pinto. O Procon constatou a venda de produtos vencidos e a diferença nos preços apontados na gôndola com o preço pago na caixa. As duas unidades do supermercado ficarão fechadas por sete dias porque a dona da marca, a Walmart, é reincidente. Uma multa de mais de R$ 700 mil foi aplicada à empresa. Em nota, o nacional disse que reitera seu compromisso com a segurança alimentar e com a experiência de compra dos clientes e que a empresa está em contato com as autoridades fiscalizadoras e tomando as providências cabíveis. Beneficiando tanto os opositores do regime militar quanto os agentes de Estado, a lei da anistia deixou impune a prática de crimes contra os direitos humanos como a tortura. As comissões da verdade em todo o país tentam esclarecer os fatos daquele período e contribuir para que melhore a consciência jurídica e moral da população com maior valorização da democracia. É o que você vai ver na última reportagem da série sobre os 35 anos da promulgação da lei da anistia. Zélia era uma jornalista recém-formada quando foi para a França estudar e trabalhar. A sorte de estar no lugar certo, na hora certa, fez com que entrevistasse quatro membros dos Tupamaros, organização de guerrilha do Uruguai. A matéria foi capa do Co-Jornal, diário da imprensa alternativa para o qual Zélia trabalhava. Foi o suficiente para que ela fosse perseguida quando decidiu retornar ao Brasil. O chefe do Trindade, do Co-Jornal, me chamou para dizer que tinha um documento militar do SNI onde acusava o Co-Jornal e eu especificamente de ser um agente do Tupamaro e que eu teria sido intermediária de uma negociação para os Tupamaros financiar, apagar o Co-Jornal para melhorar a imagem dele, para eles entrarem, para eles voltarem ao país. Nada é verdade disso. O meu chefe me disse, vai embora logo, porque eles estavam perdendo. Ainda em 79, você imagina, em novembro saiu a anistia. Ela só voltou definitivamente em 1990. Em 2006, passou a receber uma aposentadoria mensal correspondente ao salário de uma editora de jornal de porte médio, como indenização pelo tempo em que ficou longe do país. Um tempo que o dinheiro não paga. É uma condição de expatriado, que é muito difícil, você não está no seu país. Quando eu voltei, em 1990, já ninguém mais me conhecia. Eu já tinha uma idade que, né, para recomeçar. Mas não foram só as memórias e lembranças pessoais da anistia que ultrapassaram os anos e chegaram aos dias de hoje. 26 Comissões da Verdade surgiram em todo o país para tentar esclarecer casos nebulosos e iluminar essa parte do passado. A Comissão Estadual da Verdade já ouviu 70 pessoas em audiências públicas em Porto Alegre e no interior. Documentos entregues à comissão ajudaram a esclarecer a morte do deputado Rubens Paiva no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, um dos focos é a investigação das violações que ocorreram no início do golpe, até 1966. O que abrange a repressão aos grupos de 11, o caso das mãos amarradas, a repressão a centenas, a milhares de gaúchos que foram submetidos a comissões de inquéritos, a repressão aos militares legalistas, as pessoas das três Forças Armadas e da Brigada Militar que foram reprimidos, perseguidos, caçados, expulsos, presos, torturados, porque tinham participado da legalidade, por exemplo, em 61. Todos nós que militamos no processo de justiça de transição, na luta por memória, verdade e justiça, estamos muito empenhados nessas duas primeiras pernas do tripé, memória e verdade. Ou seja, reconstituir pela memória dos que foram vítimas, testemunhas ou mesmo autores das graves violações a direitos humanos, a verdade que foi ocultada até agora por políticas de esquecimento. Então, essas duas primeiras pernas, memória e verdade. Com isso, quer-se criar as condições para que a consciência jurídica e moral do povo brasileiro seja tocada para que se possa finalmente completar a terceira tripé, que é a justiça. A 37ª Expo Inter começa neste sábado em Esteio, com a presença de quase 5 mil animais, máquinas e implementos agrícolas e pavilhões para agricultura familiar. Para facilitar a chegada ao Parque de Exposições Assis Brasil, um acesso ligando ao Parque BR-448 quer desafogar o trânsito da BR-116. Dentro dos portões da Expo Inter, os últimos ajustes estão sendo feitos para a abertura da feira, que termina em 7 de setembro. No parque que vai abrigar a maior feira do agronegócio da América Latina, o Tom é um só. Neste estande, o paisagista André deu o toque final ao posicionar 150 mudas de plantas em pontos estratégicos. É um ganho extra, porque é sempre certinho todo ano nessa mesma época. Então fica uma carguinha para ganhar um dinheiro extra. Este ano, o parque vai poder ser acessado pela BR-448. O pavilhão da agricultura familiar vai ter uma estrutura extra e o público vai contar com a internet gratuita. Nós conseguimos também resolver um conjunto de problemas aqui do parque, como fazer uma área de contenção de alagamento que teve no ano passado. E temos uma diversidade muito grande. O palco cultural está aberto das 9 da manhã às 9 da noite. Nós temos uma diversidade na área da gastronomia. Portanto, a diversidade é a tônica dessa 37ª Expo Inter. Este ano, a expectativa de público é de 800 mil pessoas, o dobro do ano passado. O valor do ingresso é de R$ 12,00 por pessoa. Em 2013, foram comercializados mais de R$ 3 bilhões em animais, máquinas e equipamentos agrícolas. Nós esperamos repetir, no mínimo repetir os negócios do ano passado, que foram excepcionais os números. Chegamos a R$ 3,27 bilhões. Um avanço em relação a 2011. Vai ser uma Expo Inter maravilhosa, com o que há de melhor no campo, na agricultura familiar, na agricultura empresarial, na pecuária, na genética. Enfim, vai ser uma Expo Inter fora de série. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7 da noite. Voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri